Eu direi as palavras mais terríveis essa noite, enquanto os ponteiros se dissolvem contra o meu poder, contra o meu amor. No sobressalto da minha mente, meus olhos dançam. No alto da lapa, os mosquitos me sufocam. Que me importa saber se as mulheres são férteis, se Deus caiu no mar, se Kike Garda e pede socorro numa montanha da Dinamarca. Os telefones gritam, isoladas criaturas caem no nada. Os órgãos de carne falam morte, morte doce, carnaval de rua, do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas, como um céu cinza, e os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantos lindos garotos eu não vi sob essa luz. Eu honrava, meio louco, meio estarrado, meio vendido. Narcóticos santos, ó gato azul da minha mente, eu não posso deter nunca mais meus delírios. Só Antônio 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 Garcia Morca, com seus olhos de amor reduzidos a retratos. Almas, almas como mais cibergues, como delas, como manequins mecânicos. E o clima que se fraudulento dos sanduíches, almoços, sorvetes, controles, ansiedades. Eu preciso cortar o cabelo da minha alma. Eu preciso tomar colheradas de morte absoluta. Eu não enxergo mais nada. Meu crânio diz que estou embriagado. Suplícios, genoflexões, psicanalistas espelotando. Meu povo esqueleto em férias. Eu apertava uma árvore contra o meu peito, como se fosse um anjo. Meus amores, começam a crescer. Passam o catilato sem sangue. Os helicópteros murgem. Minha alma, minha canção, bolsos abertos na minha mente. Eu sou uma alucinação na ponta dos seus olhos. Eu sou a viagem de ácido no barco da noite. Eu sou o garoto que se masturba na montanha. Eu sou o técnico pagão. Eu sou o Rás, Ferenze e Jung. Eu sou o eterno retorno. Eu sou o espaço cibernético. Eu sou a floresta virgem das garotas convulsivas. Eu sou o disco voador tatuado. Eu sou o garoto e a garota, casa grande e sem sala. Eu sou a orgia do garoto loiro e sua namorada de vagina colorida. Ele vestia a calcinha dela e dançava pelo chima no meu corpo. Eu sou o nômade de orgônio. Eu sou a ilha de vendudo. Eu sou a invenção de Orfeu. Eu sou os olhos pescadores. Eu sou o tambor do xamã. E o xamã com merda de pele de andrógeno. Eu sou o beijo de urânio de Al Capone. Eu sou o cometragador em estado de graça. Eu sou a bomba gira do absoluto. Eu sou o cometragador em estado de graça.